Música Senhoras e senhores investidores, muito boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo à semana. Começamos a semana hoje, uma semana para já bastante conturbada. Tivemos um fim de semana com muitas notícias. O coronavírus continua a crescer, continua a trazer muita instabilidade, muitas incertezas ao mercado. Portanto, não sabemos exatamente o que vai acontecer devido a todo esse tumulto que tem existido agora em relação ao coronavírus. Ele tem mexido realmente muito. Os bancos centrais têm tentado trazer notícias, têm tentado trazer incentivos econômicos. Sendo que uma das principais preocupações hoje já são as preocupações econômicas com o que vai vir posterior a todo esse problema do coronavírus. Portanto, vamos dar uma olhada aqui nos mercados, como fechou os mercados hoje e o que nós poderemos ter aqui para a semana. Em princípio, os mercados fecharam basicamente na linha da água. Hoje, os mercados americanos todos na ordem de 0,16%, 0,12%, 0,15% aproximadamente. O que temos aqui? O SP500. Como os senhores podem ver, toda essa movimentação, este é um gráfico de 4 horas. Toda esta movimentação aqui foi a movimentação do dia de hoje. Ou seja, tivemos um mercado bastante volátil realmente. Ou seja, tivemos os futuros mesmo bastante negativos, quase na ordem dos 5%. Na abertura do mercado acionário, tivemos aqui uma retomada com uma notícia que saiu aqui, justamente nesta vela que os senhores podem ver aqui, como sendo esta vela mais... com um movimento maior, em que o Fed anunciou aqui um quantitative easing ilimitado. Ou seja, uma derrama de dinheiro no mercado de forma ilimitada. Isso fez com que o mercado momentaneamente tivesse aqui um pico de alta. Mas, podemos observar que qualquer alta, neste momento, é motivo para que os investidores passem a vender. Ou seja, quem ainda não vendeu as suas ações, neste momento, aproveita todo e qualquer impulso de alta para sair do mercado, para vender as suas ações. Da mesma forma, tivemos aqui, no Nasdaq, tivemos também... Esse gráfico está em diário. Os senhores também podem ver. Vamos colocar ele aqui em 4 horas. Tivemos também o mesmo movimento, nesta vela que pode-se ver aqui. Que também foi um movimento bastante... Onde os investidores, momentaneamente, houve um sentimento de compra. Mas que, novamente, os vendedores entraram com mão forte aqui. E conseguiram trazer o preço a um fechamento 5% inferior à alta que o mercado fez durante todo o dia. Ou seja, tivemos aqui, entre máximos e mínimos, hoje, uma variação de 7,5% no mercado. Isso é uma volatilidade, um beta bastante elevado. Que, principalmente, não costuma acontecer todos os dias no mercado, esse tipo de oscilação. Dow Jones. Terminou também o dia com um movimento igual ao SP500. Por isso, nós falamos sempre que o SP500 é o pai de todos os índices. Ou seja, ele... Tudo o que acontece no SP500, reflete-se nos demais índices. A mesma vela, os senhores podem ver aqui, fez também o mesmo movimento. Ou seja, houve um impulso autista momentâneo, onde os vendedores aproveitaram aqui para voltar a sair do mercado ou para vender as suas posições. Em princípio, toda essa congestão deverá manter-se nos próximos dias. Até porque os dados, como nós já referimos anteriormente, os dados que têm saído do coronavírus são... todos os dias são maiores. não param de subir os casos, não param de subir a quantidade de mortos. A coisa realmente está bastante complicada nesse momento em termos de... de mercados. Ou seja, existe ainda muito nervosismo, ainda existe um sentimento de querer realizar as suas posições, transformá-las em dinheiro. Portanto, nesse momento, permanecemos com toda a situação inalterada. Alemanha... Perdão. Temos o índice alemão a se manter na zona que havíamos referido na semana passada. Ou seja, chegou exatamente na zona que havíamos previsto, que é a zona dos 8 mil pontos. Veio tocar exatamente na zona dos 8 mil pontos. e permanece, nesse momento, numa zona também de congestão, sem sabermos exatamente o que vai acontecer nesta zona. A Alemanha conseguiu um pacote de 150 mil milhões de euros para ajuda às empresas. E, além disso, também estão estudando a possibilidade de mais um pacote de ajuda de 200 mil milhões para comprar participações em empresas. Isso ainda vai ser aprovado, mas, provavelmente, mediante os números que têm surgido diariamente, é um fato que poderá vir a acontecer. Mas vejam, senhores, que mesmo isso tudo que tem acontecido em relação ao SP500, com todas as medidas que o FED tem adotado, o mercado não tem conseguido reagir. Ou seja, não há, nesse momento, nada que consiga motivar os investidores a voltar a se posicionar no mercado acionário. Portanto, os índices têm sofrido imensamente a venda massiva de ações nesse momento. O que eu diria é que o melhor a se fazer, agora, é termos atenção ao comportamento dos mercados. A nossa estimativa é que nos próximos dias ainda saiam notícias muito más, muito embora exista uma grande preocupação das autoridades em fazer com que a coisa se acalme, com que o sentimento seja mais brando, não é possível, eles não estão conseguindo reverter esse sentimento negativo. Ou seja, para já ainda não podemos dizer que temos aqui uma inversão de tendência, mas vemos que o mercado está num momento realmente bastante delicado. Voltando a falar de Europa, tivemos na França também o mesmo sentimento, ou seja, o mercado também permanece na mesma zona que havíamos referido na semana passada, também uma zona de congestão, a zona dos 3.500 pontos assinalada aqui em amarelo como sendo uma zona bastante importante, mas para já também observamos observamos que permanece o sentimento negativo. Espanha, um dos países onde o coronavírus mais tem crescido também, os casos de óbitos são crescentes a cada dia, o número de pessoas infectadas cresce todos os dias, tem sido até um bocado assustador tudo isso que está acontecendo. portanto, permanece também esta zona como sendo uma zona de congestão e a zona dos 5.315 pontos uma zona importante a vigiar no índice espanhol. A Itália, como todos devem saber e devem estar acompanhando nas notícias, o país nesse momento que é o mais atingido, que seria o epicentro realmente da zona europeia é a Itália, uma economia já bastante debilitada, bastante fragilizada com imensos problemas no setor financeiro, no setor bancário em especial e que tem sofrido realmente o maior número de baixas aqui tem sido realmente na Itália e é onde os casos todos os dias infelizmente tem vindo a crescer o número de contágio e também o número de óbitos. Portanto, as informações como já foi referido também, as informações que possam vir a surgir nos próximos dias vão ser extremamente determinantes, pois o mercado não consegue acalmar-se somente com as possíveis injeções econômicas que os governos e os bancos centrais estão propondo. Euristock 50, que é o índice das 50 maiores empresas com capitalização bolsista na Europa, permanece, na verdade, uma cópia autêntica do índice alemão, exatamente uma cópia, mantém-se na zona dos 2.200, 2.300 pontos aproximadamente que é a zona de congestão. Reino Unido, Reino Unido hoje também tivemos uma grande volatilidade no Reino Unido, pode-se ver nessa vela que representa toda a movimentação do dia de hoje, essa vela verde, tivemos uma volatilidade bastante alta no Reino Unido. Em princípio, vejo, senhores, que entre máximos e mínimos tivemos aqui uma variação de 8%. O Reino Unido é um dos países que menos tem dado importância aqui, agora já não pertencente mais à União Europeia, mas nós ainda referimos o Reino Unido como sendo um país aqui também da zona europeia, um país que realmente tem dado pouca importância ao coronavírus. vemos que o distanciamento social não tem sido imposto pelo governo, as escolas permaneceram, só fecharam na sexta-feira, há uma série de questões aqui, uma série de medidas que outros países já adotaram e que o Reino Unido para já não está dando importância. Percebemos que achamos, na nossa opinião, como eu sempre refiro, no mercado financeiro não existem certezas, existem probabilidades, existe uma grande probabilidade de que se agrave muito os casos de coronavírus no Reino Unido, é um índice que poderá vir a sofrer aqui quedas maiores nos próximos dias, é a nossa visão, é apenas a minha opinião, mas vemos que a falta de importância que está sendo dada ao contágio do coronavírus, a vetorização de contágio, poderá influenciar drasticamente também o coronavírus. Em relação também a estes mercados, podemos ver que no calendário econômico, como pode ser visualizado aqui, temos para amanhã uma série de situações aqui que são importantes, temos o índice de manufatura, o PMI no Reino Unido, temos também as ordens industriais, tudo isso poderá também, somado a outros fatores, vir a influenciar negativamente também o Reino Unido. Além de tudo, amanhã também temos aqui o API, as alterações semanais do petróleo, isso também poderá vir a mexer com os índices americanos amanhã, pois sabemos que o petróleo tem uma forte componente sobre os índices, por isso, por os Estados Unidos também ser um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, sendo que depende muito das importações de petróleo, sempre que há grandes alterações no petróleo, isso normalmente costuma mexer com os índices americanos, portanto, algo a observar-se também amanhã. Para além disso, temos hoje à noite as minutas do Banco do Japão, a Ásia nesse momento ainda influencia bastante o comportamento do mercado asiático, ainda tem grande influência, está tendo ainda grande influência em razão do coronavírus, sempre teve, mas em razão do coronavírus também, as medidas adotadas lá também vêm a refletir sobre o nosso mercado, o mercado americano e europeu. Continuando, em relação às moedas, euro. Na semana passada referimos e falamos sobre o euro dólar, no nosso vídeo da semana falamos sobre o euro dólar justamente quando ele encontrava-se nesta zona e dissemos justamente que não tínhamos interesse em operar o euro dólar nesta zona devido a ao nosso risco, a nossa gestão de risco, tínhamos aqui um risco quase que de um para um em um trade tanto de alta como de baixa e deixamos aqui elencado o euro dólar como uma possível compra, uma posição longa nesta zona e uma posição curta nesta zona que seria o que nos interessaria fazer. nesse momento o euro dólar encontra-se exatamente na zona em que referimos como sendo uma zona de compra o porquê que nós não recomendamos uma compra ou não falamos numa compra no euro nesta zona agora neste momento veja que todas as situações macroeconômicas se modificaram todo o agravamento da situação do coronavírus na Europa ou seja em especial Itália França Espanha e Alemanha tem prejudicado fortemente o euro em outras palavras o dólar tem valorizado por ser um ativo de refúgio isso tem feito com que o euro desvalorize portanto continua sendo uma zona importante esta zona em que ele se encontra nesse momento a cotação em que o euro dólar está nesse momento na zona dos 1.073075 aproximadamente continua a ser uma zona importante uma zona a vigiar caso o mercado sustenha-se nesta zona poderá vir a ser interessante mas isso tudo vai depender imensamente dos dados do coronavírus em relação ao índice do dólar o índice do dólar como falamos na semana passada encontraria realmente uma zona de resistência bastante forte nesta zona veio a confirmar se tudo aquilo que temos falado de que esta zona é uma zona de congestão realmente para o índice do dólar sendo que poderemos assistir nos próximos dias uma correção do índice do dólar caso haja uma melhoria no quadro do coronavírus nos Estados Unidos é possível que assistamos aqui a uma correção tecnicamente tecnicamente nesse momento temos aqui uma grande divergência nestes níveis entre este topo vejam os senhores entre este topo e este topo e entre este e este ou seja temos aqui uma divergência possivelmente baixista mas isto é tecnicamente falando e sabemos que só a técnica neste momento não nos é sustentável para assumirmos uma posição porque neste momento os fatores macroeconômicos ou seja os fatores fundamentais são tão ou mais importantes do que os técnicos os técnicos neste momento para além de nos fornecerem possíveis pontos de entrada e de saída nas operações não tem necessariamente funcionado muito bem em razão das variáveis macroeconômicas ou seja dos acontecimentos nesse caso de saúde pública que tem acontecido na Europa quero também falar convosco sobre o trade da semana passada o trade do dólar card onde nós assumimos uma posição nessa zona continuamos com a posição aberta temos a posição continuamos com a posição aberta e queremos continuar e vamos continuar com a posição aberta temos o nosso stop posicionado no break even neste momento de forma a não perdermos dinheiro caso o trade venha a falhar em razão de uma possível continuidade de alta do dólar ou uma desvalorização do petróleo que seria a mesma coisa porque uma desvalorização do petróleo levaria o CAD a uma possível alta ou seja como a moeda canadense tem por base econômica o petróleo uma alta do petróleo favorece a moeda canadense como neste momento assistimos e vemos que o dólar encontra-se numa zona de congestão podendo vir a fazer uma correção sabemos que caso isso aconteça favoreceria o nosso trade em baixa olhando para o petróleo que seria outra componente do nosso trade também vem os senhores que acertamos na previsão aqui que fizemos na semana passada em relação aos 20 dólares aproximadamente no petróleo aonde ele veio exatamente a nossa zona aquela que havíamos demarcado veio exatamente aos 20 dólares e 50 cêntimos então vejam a nossa ótica a nossa perspectiva é que o petróleo mantenha-se acima desta zona dos 20 dólares caso o petróleo mantenha-se acima desta zona vemos que como o CAD tem uma forte componente no petróleo assistiríamos aqui ao que a uma valorização do CAD então uma valorização do CAD somada a uma desvalorização do euro teríamos um potencial excelente neste trade ou seja temos aqui como já foi referido na semana passada mas para quem não viu o vídeo poderá assistir agora temos uma entrada nesta zona dos 1.4625 sendo que o nosso primeiro objetivo está aqui nesta zona dos 1.40 ou seja um potencial nesse caso de 4.27% tínhamos o nosso stop aqui em cima na zona dos 1.47 1.48 aproximadamente sendo que uma vez que na semana passada tivemos esta vela corretiva o que nós fizemos ajustamos o nosso stop exatamente ao ponto de entrada o que nós chamamos break even ou seja caso o dólar continue a subir nós vamos ser estopados na operação sem perda ou seja trades como esses são trades excelentes porque o nosso risco nesse momento já é zero portanto nos mantemos dentro da operação caso o nosso take profit seja atingido saímos com um terço da posição e aguentamos seguramos os outros dois terços da operação para o fechamento do gap na ordem dos 1.34 1.35 então é um trade para assistir em relação ao mercado de commodities rapidamente falando do mercado de commodities já falamos aqui sobre sobre o petróleo o ouro veio na zona que havíamos referido na semana passada também hoje conseguiu fechar acima da zona dos 38.2 de FIBO sendo que acreditamos que agora possamos ter aqui uma zona de conflito nesta área nesta zona poderá ser aqui uma zona onde assistiremos uma possível inversão em relação ao café como havíamos referido na semana passada as commodities também tem sofrido agora com toda essa situação do coronavírus algumas até tem valorizado outras tem desvalorizado uma das situações que preocupam hoje todos os setores em especial não é diferente também no setor das commodities é qual vai ser o consumo qual vai ser a procura posterior a toda essa fase de epidemia portanto tecnicamente falando temos o café numa tendência baixista já de longo prazo e assistimos neste momento a uma formação gráfica bastante interessante que chama-se um ombro cabeça a ombro que significa neste caso uma continuação de uma tendência baixista sendo que uma das regras primórdias que eu tenho adotado já há muitos anos na formação dos ombro cabeça ombro é que ele mantenha o segundo ombro na zona dos 61.8 de figo o que para já está acontecendo ou seja poderás vir a ser uma entrada muito interessante no nesta zona buscando a confirmação deste ombro cabeça a ombro que faria com que o preço voltasse aqui para baixo como primeira referência numa ótica de romper este ombro cabeça a ombro que aqui está para que depois a projeção nos levasse até a zona aproximadamente a zona dos 52 dólares olhando isso num período de mais curto prazo num gráfico de 4 horas aqui está o ombro cabeça a ombro vejam que esta zona demarcada em amarelo seria uma zona de possível entrada a curto aonde queremos dependendo do comportamento do preço nesta zona é aqui que queremos buscar uma posição curta queremos entrar em short nesta zona dos 126 dólares aproximadamente para buscarmos uma correção até a zona dos 96 além disso vemos também que seria possível aqui que houvesse realmente esta correção em razão dele encontrar-se numa zona de conflito uma zona de resistência portanto um trade a observar senhores para já é tudo é o que temos para esta semana como já foi dito aqui uma semana para acompanharmos os mercados trades efetivos abertos não temos praticamente nada que poderia ser realmente interessante neste momento mas queremos que os senhores acompanhem e saibam que para ganhar dinheiro no mercado não é preciso que você opere todos os dias é preciso que você efetivamente aproveite as oportunidades que são interessantes não adianta nós procurarmos trades onde eles não existem nós temos é que procurar aqueles trades que são consistentes aqueles que nos dão efetivamente motivos fundamentais e técnicos para que a gente possa fazer as operações e possamos ser lucrativos possamos ter rentabilidade portanto vamos acompanhar os acontecimentos os dados econômicos que vão sair caso surjam novas oportunidades estaremos aqui sempre para partilhar convosco em novos vídeos não se esqueça os seus investimentos crescem à medida que você cresce não se esqueça não se esqueça Obrigado.